Olá pessoal, como vão? Está tudo certo por aí? Muito bem, vou preparar, essa aqui é a nossa última videoaula desse curso, ligada à nossa unidade de autoestudo número 8, que trata da música em relação à indústria cultural. E aí sim, falar um pouco daquela música que é comumente chamada de música popular. De cara sim, eu posso dizer que eu não concordo com essa terminologia, então raramente eu vou utilizar, a não ser quando eu precisar explicar algo e ir usando do senso comum. Mas eu não concordo com chamar determinado tipo de música de música popular e determinado tipo de música de música erudita. Eu acho extremamente fajuto e frágil, visto que evidentemente que música popular quer dizer que ela é uma música feita pelo povo, então porque o cara usa Smoke em Hedge Orchestra ele não é povo. E música erudita quer dizer que é uma música cheia de erudição, ou seja, de estudo. Então quer dizer que o Cartola não estudou. Fazer aquela música do Pixinguinha não demanda nenhum tipo de esforço, estudo. É uma nomenclatura extremamente preconceituosa que não ajuda em nada a compreender. Eu prefiro dividir materialmente os objetos, por exemplo, eu gosto de dividir entre música instrumental e música cancional. Isso é uma divisão material, onde na música instrumental você não tem letra, você não tem um texto, e na música cancional você tem texto, então você tem uma expressão de uma poesia, e que deve ser, portanto, cantada e compreendida por quem escuta. Então isso é uma divisão entre dois tipos de músicas que trabalham com materialidade, e não com alguma coisa preconceituosa e segregadora que eu sinto nessa divisão música popular e música erudita. Essa chamada música popular, ela sempre existiu. Ou seja, essa música que geralmente é cantada, e que sempre teve uma expressão que nós comumente chamamos de folclórica. Em determinados povos. Então sempre houve ali os bares, as festas populares, e sempre houve uma prática musical. E ela foi sempre muito pouco relevante em termos de estudo. Claro, porque a elite, que sempre existiu, em qualquer povo, em qualquer época, deu prioridade, no caso da música tradicional, no caso da tradição europeia, à música que era escrita, que era formal, que acontecia em grandes teatros. O século XX colocou isso em questão. Já desde a segunda, terceira década, quando surgiu uma interface tecnológica que possibilitou o registro desse material. Porque qual era a fraqueza histórica que a música folclórica tinha em relação à música tradicional? Ela não tinha registro. Então era uma coisa feita de lábios ao ouvido, era feita de maneira empírica, imitativa, e de repente você, daqui a 200 anos, não sabe o que foi feito naquela época, porque não tem registro, não tem uma escritura para a gente poder ler uma partitura e saber como era aquela música. Mas no século XX surge a gravação. Surge a gravação em discos de cera, depois em discos de vinil, fitas magnéticas, possibilitando que eu escute coisas que foram gravadas nos anos 20 e 30 até hoje, tranquilamente. Uma qualidade muito melhor do que uma partitura em relação à fidelidade do material. Porque eu estou ouvindo exatamente aquele cara tocando, não estou ouvindo uma escritura daquele cara, como deveria ser tocado, e aí eu estou tocando em cima de uma interpretação nem daquele material escrito. Então isso deu a qualquer tipo de música a capacidade de ser registrada. Isso mudou, evidentemente. é importante qualquer música. A gente pode estudar qualquer tipo de manifestação cultural e nenhuma manifestação cultural é superior do que a outra ou mais importante do que a outra. Depende só do que você escolhe, do que você gosta, do que você quer objetivamente olhar. Mas não existe uma superioridade definitiva entre um material cultural e outro. Não é possível dizer que tem uma cultura mais rica que a outra. Isso é um absurdo. Isso é um tipo de argumento hegemônico, de dominação. Não é um argumento sério que a gente valida na academia. Evidentemente que o processo de gravação produziu uma distorção grande, que é o que eu chamo de coisificação da música. A partir do momento que você pode gravar discos, você pode transformar uma música em uma coisa. Por isso, coisificação. E evidentemente que para o capitalismo, sobretudo o capitalismo da primeira metade do século XX, ou até grande parte da segunda metade, foi um capitalismo de produtos, foi um capitalismo de coisas. Ou seja, como produzir bens de consumo e como agregar valor aos bens de consumo e, portanto, vendê-los em sequência. Então foi possível com a gravação que o sistema financeiro entrasse em agenciamento com a música e produzisse certa distorção. Então, há influências muito interessantes ou muito potentes ou muito fortes do sistema capitalista, do dinheiro, na produção musical, visto que interessava no sentido de gerar lucro e vender materiais. Então, o que é chamado de indústria cultural, no campo da música especificamente, só foi possível a partir do momento que se pôde coisificar os materiais musicais, transformando-os em coisas, em discos, para vendê-los em lojas especializadas ou em lojas de departamento durante os anos 50, 60, 70, 80 até meados dos anos 90, onde a indústria fonográfica, de fato, se estabeleceu e ganhou muito dinheiro em cima de músicos, geralmente, de qualidade duvidosa. Às vezes, assim, se determinado artista era muito bom e se valorizava muito, vamos parar de investir nesse artista que quer ganhar muito dinheiro, vamos investir em qualquer porcaria, porque a gente faz propaganda, a gente põe em todas as lojas, ganha na logística, ganha no comercial, a população vai consumir, o B, em vez de consumir, o A, e a gente vai pagar pouco para o B e vai ganhar um lucro maior em cima desse B. Então, é algo que a gente tem que observar em relação a toda essa questão da indústria cultural. É importante observar que, a partir dos meados dos anos 90, de 1990, a influência da internet novamente muda esse jogo completamente. ele pega a indústria fonográfica e rasga, que nem se fosse um papel qualquer. Porque, naquela época, alguns provedores, alguns sistemas como Napster, Emuli, aquela coisa do download de música começou a dominar o sistema. Depois disso, veio uma série de lutas judiciais e sempre que caía um sistema de download, surgia outro. Hoje em dia, o que o pessoal mais usa é o torrent e você consegue achar basicamente qualquer tipo de obra musical nesse sistema. E isso enfraqueceu, de certa forma, a indústria cultural, a indústria fonográfica, e possibilitando uma espécie de nova descoisificação do material musical. A música volta a ser uma coisa efêmera, como ela sempre foi. Imagina um quarteto de cordas de Beethoven. Era algo que a pessoa fruía, que a pessoa expectava em algum momento. Ela chegava ali, escutava, acabava e passou. Então, a partir do advento da internet, isso possibilitou que a música voltasse a ser uma coisa efêmera, um arquivo abstrato, praticamente, que permitia que a gente tivesse acesso aos materiais musicais sem necessariamente pagar por eles ou pagando muito pouco, porque de 2010 para cá, novos sistemas operacionais, hoje em dia, talvez seja até um pouco mais difícil baixar de graça determinados materiais musicais, mas você consegue pagar uma mensalidade barata em Spotify da vida, iTunes da vida, ou até em alguns que são gratuitos, de fato, como o SoundCloud, ou muita gente escuta música no próprio YouTube, que também é gratuito, ele apenas coloca propagandas ali para se capitalizar, e você, então, possibilitando um acesso ou gratuito ou muito barato aos materiais musicais, colocando essa questão da indústria fonográfica de lado. Eu digo isso não sabendo muito bem para onde isso vai. Isso é uma questão muito nova. Isso aí, de 1995 para cá, que a gente teve essa mudança, são pouco mais de 20 anos, e a gente não sabe muito bem para onde isso vai levar em relação à produção musical em sequência. aparentemente parece que me agrada, mas a gente tem que observar os próximos passos. Outra coisa que é interessante observar em relação à indústria cultural é que a gente também viveu uma coisa lá nos anos 70, anos 60, 70, 80 e 90, começo dos anos 90, que eu vou chamar aqui de a era dos ídolos. Esse momento da história da música industrial foi um momento dos ídolos. algo que não existia antes. Nunca determinado artista musical, cantor, instrumentista ou compositor foi considerado uma coisa maravilhosa. Alguns compositores foram muito reverenciados, mas por ser alguma coisa além de ser compositor, ou personalidades muito fortes, ou serem líderes de determinado pensamento, como por exemplo Wagner e toda a sua questão em relação ao Wagnerianismo e até uma luta política por um germanismo lá, que era uma coisa para ele importante naquele momento. Mas talvez houve uma espécie de idolatria a Beethoven no final da sua vida em Viena, recebeu até uma estátua lá enquanto ainda vivo, mas coisas pequenas, alguns exemplos históricos apenas. O século XX, a partir dos anos 60, talvez os Beatles sejam iniciantes disso, talvez seja Elvis Presley, mas você vai ter uma enorme sucessão de ídolos, ídolos que você que os fãs querem beijar os pés, que as pessoas querem encher a casa com fotografias e comprar todos os materiais possíveis que vêm daquele ídolo, que têm a marca daquele ídolo, tais como depois desses que eu já citei, Michael Jackson ou Pink Floyd ou Madonna. E aí você também produz, a indústria nacional de cada país produz esses ídolos em menor escala, porque existem os ídolos norte-americanos que vão ser considerados mundiais, alguns deles são britânicos, desses mundiais, raramente alguém fora desses dois países vai ser tratado como um ídolo mundial e depois cada país, cada grande país do mundo vai produzir seus ídolos em miniatura, como o Brasil, como, sei lá, a Austrália, a Índia, cada um vai ter seus pequenos ídolos para demandar, para cumprir um pedaço do mercado que não é suprido pelo ídolo internacional e isso foi muito lucrativo para a indústria cultural. Mesmo que um artista muito famoso seja caro, porque ele vai falar assim não, eu sou o Michael Jackson, eu cobro tanto, tudo bem, mas eu prefiro investir todo o meu dinheiro em um cara só, porque aí todo mundo vai comprar o dinheiro de aquele cara, produz uma hegemonia de consumo e ganha muito dinheiro, muito mais dinheiro do que esse cara vai ganhar, que já é muito também, do que você se pulverizar, você, ah, eu vou investir em 500 caras bons aqui, ah, mas aí, será que você vai conseguir o mesmo número de venda e vai custar, porque você vai ter que custear os shows, as propagandas, os ensaios fotográficos, as capas de discos de todos esses 500 caras, é mais fácil fazer uma capa de discos só para um cara só, né, então, tem que entender que essa era dos ídolos, muitas, hoje em dia eu escuto muitas pessoas dizerem assim, nossa, né, antigamente que era bom, cadê o Michael Jackson de hoje em dia, ou cadê o Caetano Veloso de hoje em dia, né, alguém fala, cara, você tem que entender que isso, esses caras eram bons de fato, né, eu gosto muito deles, mas eles não eram essa maravilha toda por serem bons, era essa maravilha toda porque interessava economicamente que fossem, né, e o fato é que com o surgimento da internet houve também a facilidade tecnológica de se produzir um disco, hoje em dia, você com um bom notebook tem a mesma tecnologia e capacidade sonora do que o melhor estúdio do mundo de 1960, assim, você pega um estúdio lá de Liverpool onde os Beatles gravavam, você consegue fazer uma coisa melhor na sua casa com um bom notebook hoje, então, você consegue produzir um disco e fazer um material de boa qualidade investindo alguns milhares de reais, né, 20, 30, 40 mil reais, e você não precisa mais de milhões e milhões de reais que faziam com que o músico fosse escravo da gravadora porque eu sou um músico, eu não tenho dinheiro e aí eu sou obrigado que a gravadora financie meu disco e depois ela vai cobrar o que ela quiser de mim porque eu não tenho esse recurso, hoje em dia você tem, você consegue juntar, você consegue juntar um grupo, fazer um financiamento coletivo, várias coisas, você lança na internet e de repente você faz sucesso, de repente tem um monte de gente ouvindo você no Spotify e em outros provedores musicais e de repente você está até fazendo um dinheirinho e está vivendo bem, você nunca vai ganhar que nem o Michael Jackson, mas você vai viver bem e hoje em dia o que a gente tem é uma pulverização de produção musical nesse âmbito da indústria. Então você, tenho certeza que hoje tem uns 10 mil grupos lançando o disco no mundo inteiro e você tem uma capacidade para nós que somos espectadores, você tem uma grande capacidade de escutar coisas diferentes, nunca foi tão rico essa prática, inclusive dentro da música industrial por conta dessa pulverização. Olhando para as coisas como elas estão hoje, não vai surgir nenhum Michael Jackson, não vai surgir nenhum Beatles, mas em compensação a gente não vai ter nenhum desses reis que vão comer o mercado inteiro. Então a possibilidade hoje de você fazer seu som, de você produzir seu som, de você lançar seu som e de você ser escutado no mundo inteiro, nunca por metade do mundo como era escutado o Michael Jackson, mas por um pouquinho de gente aqui, um pouquinho de gente ali, essa é a possibilidade bem grande. E você viver bem, você tocar, você fazer shows interessantes com públicos grandes, mas não de 500 mil pessoas. Então parece que é por aí que a indústria cultural tem caminhado de maneira mais pulverizada e até de maneira mais democrática, aparentemente. Também é importante dizer que o mercado e o sistema financeiro não influenciou só esses grandes ídolos. Ele influenciou também os clássicos. A gravação de obras clássicas durante o século XX são muito conhecidas e muito vendidas. e é por conta talvez desse financiamento dos clássicos que se pense que a música contemporânea, aquela lá especulativa do século XX, não exista porque o que se produziu financeiramente no século XX foi para falar da música que foi feita antes dele, dessa música especulativa. Então se gravou muito Beethoven, se gravou muito Tchaikovsky, se gravou muito Prokofiev, se gravou muito Dvozak, mas se gravou pouco Stravinsky, se gravou pouco Bartok, se gravou pouco John Cage, então os compositores que estavam vivos no século XX foram um pouco relegados da indústria cultural, mas os antigos foram muito gravados porque tem um nicho do mercado que são os velhos, que gostam da música tradicional clássica e que vão consumir isso, então vamos fazer, vamos produzir esse tipo de gravação para atender a esse mercado. Também é interessante observar que o sistema financeiro até também se valeu da contracultura. já lá nos anos 60, final dos anos 60, surgem movimentos de contracultura, punk rock, sex pistols, Ramones, depois em sequência e todos os gêneros, aí depois uma gama colorida de movimentos de contracultura, todos eles foram muito bem abraçados pelo sistema financeiro que falou assim, não, vamos investir, não tem problema, você quer falar mal de tudo, tem gente que consome isso. A gente põe lá, põe uma roupinha em você, bate uma fotinha, coloca na capa do seu disco, vende, a pessoa paga lá não sei quantos dólares ou libras no seu disco, para mim está bom, estou ganhando dinheiro, você está falando mal de tudo, e todo mundo está ficando feliz de ouvir você falar mal de tudo, mas o sistema raramente foi tocado pelo discurso anárquico ou revolucionário de determinados grupos musicais de contracultura, é algo que a gente tem que refletir sobre, é como o capitalismo tem uma capacidade de abraçar tudo, ele transforma tudo em um produto, de alguma maneira ele consegue sempre estar bem no final, isso é algo que até é algo que a gente tem que, eu acho que é bastante importante que a gente reflita enquanto artistas, enquanto produtores de obras de arte, e também enquanto educadores, no sentido de que talvez nossos alunos do futuro serão produtores de obras de arte, então é esse ponto eu queria falar ainda sobre o mercado, em consequência a isso, eu queria, já indo para o final dessa videoaula, dizer que essa contradição, tudo que eu estou dizendo não quer em nenhum momento diminuir o nível criativo e expressão artística desses artistas que foram de certo modo utilizados por um sistema financeiro do século XX, ou seja, eu não estou querendo dizer que o Michael Jackson é menos bom porque ele foi investido, porque se investiu muito nele, se ganhou muito dinheiro com ele, o Michael Jackson é extremamente, de altíssima qualidade, eu escuto com bastante frequência, muita gente fala assim, o Pink Floyd é vendido, ganhou milhões milhões de milhões, tá, isso é verdade, mas Pink Floyd é extremamente sagrado, uma coisa de muita qualidade, não é porque se investiu esse dinheiro que você pode pensar que se diminua a qualidade artística, eu quero dizer nesse final, já indo para o final dessa videoaula, é que a contradição sempre existiu, é muito importante que a gente, por estar próximo do século XX, a gente vê isso com clareza e a gente não consiga, talvez a gente nem saiba que houve essa mesma contradição, claro, em outras características, em outras expressões, mas sempre houve contradição, né, quando o Mozart, jovem, trabalhava para o bispo de Salzburgo, você acha que ele gostava de ser subserviente do bispo de Salzburgo ou quando Haydn era servo da corte de Esterades e tinha lá um nobre, babaca, que mandava, e desmandava, compõe aí uma missa, compõe aí um sacramento, compõe aí mais uma sinfonia, eu quero uma sinfonia por semana, ele tinha que compor, fazer a parte do serviço e isso não diminui a grandiosidade do Haydn, né, Beethoven vivia de cachê, ele compunha, vendia obras, né, e aí fulano de tal, ah, eu sou o duque tal, o conde tal, Rosa Mubbski, eu sou aqui embaixador da Rússia, na Áustria, eu quero contratar um quarteto de corda, eu comprava, aí o Beethoven fazia as quartetas de corda, né, só que ainda assim era genial quando fazia, né, ou seja, ele viveu dentro de um sistema, um sistema que era cheio de contradições, cheio de complicações, e ainda assim o resultado do seu trabalho era genial, então, então, em qualquer momento da história, sempre haverá contradição, né, e o artista, ele vive nesse bojo, ele vive dentro disso, né, ele não pode falar assim, ah, eu vou me isolar, eu vou ser um purista, eu vou sentar no topo do alto de uma torre de marfim e compor minha arte sob nenhuma influência de nenhuma autoridade ou poder desgraçado, não, sempre haverá autoridade e poderes desgraçados, e a gente vai ter que sempre lidar com isso, e ainda assim ser geniais, então, esse discurso não é para dizer que os Beatles, ah, uma banda comercial foi utilizada aí, né, isso aconteceu, mas o produto artístico, né, quanto os outros não foram só porcarias mesmo, né, então, não é todo mundo que foi produzido dentro da indústria cultural que é a mesma coisa, a gente tem que olhar para esse produto com atenção e conseguir falar, olha, tem material aqui, hein, olha a sonoridade disso aqui, né, ou seja, se a gente ficar pensando que é só dinheiro, é mesmo o erro de ficar pensando que essa música clássica lembra a música da Disney, né, é você escutar o som, porque aqueles caras que não estavam sentados naquele estúdio com aquele contrabaixo gravando, eles estavam gravando de verdade, eles estavam acreditando naquilo que eles estavam fazendo, e de fato, assim, eu escuto e falo, olha, tem coisa aqui, né, então, não podemos ter esse preconceito de, ah, a música é popular, essa música é industrial, é só, é uma música que serviu só para o gravador ficar rica, né, não, tira isso às vezes, isso também existe, mas tira e escuta o som, né, e basicamente era esse o ponto que eu queria falar, né, nesse encontro, nessa videoaula, lembrando que também há alguns comentários, alguns exemplos, e evidentemente que esse tipo de repertório é mais comum que todos os estudantes, todos vocês, estejam mais familiarizados, e a grande pedida, a grande tarefa nesse sentido é escutar a música dita popular ou essa música comercial com essa escuta reduzida, faça isso durante uma semana, por exemplo, olha só, eu vou parar de escutar, porque muitas vezes quando a gente escuta uma obra musical, a gente escuta junto com ela um monte de outras coisas que não interessam aqui para nós, né, determinada pessoa fala assim, ah, eu gosto de grunge, daí por quê? Porque a pessoa gosta de usar calça rasgada, né, ou seja, junto com grunge vem o jeito de se vestir, vem o jeito de se comportar, isso pouco interessa para nós, claro que interessa do ponto de vista social, claro que interessa do ponto de vista do comportamento, mas para nós estamos estudando som, estamos estudando aqui a história do som, da sonoridade, vamos escutar a guitarra lá do Kurt Cobain, que qualidade sonora tem aquilo, né, então vamos passar aí um tempo escutando a música, e ao longo da vida eu recomendo que se faça essa prática, escuta um determinado repertório aí, determinado sambista, determinado tango argentino, mas esquece todo o resto e escuta o som e que tipo de ideias musicais aquele material propõe. Se ficou alguma coisa obscura, não entendida, por favor, mande aí sua dúvida na aba ajuda ou se encontre comigo aí no chat no horário que está combinado. Muito obrigado a todos, bons estudos, boas provas que já se aproximam. Tchau. 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 Tchau.